Olha só É um Tureco, tá? É um Tureco Você viu toda de manhã? Você viu coisa linda? Acaba de revir? Ei, o mais bonito é o do Rebando Ah, foi o tempo bom Eu vi! Viu assim? Essa é a autoria do meu amigo Caminé do Acordeon Tamo junto e me chorando, meu querido Sucesso! Olha a outra aí! Olha aí Tô indo pra casa aí Uma cabocada Coisa é muito difícil Uma vida a dois Se a gente marca um encontro Não vou deixar pra vivo E aí botar o outro, né? O restante do gado Nós botamos por lá Nós botamos por lá Hã? Vem! Será? Vai demorar ainda É Isso que é dez dias antes, dez dias depois Amanhã aqui nós vamos fazer nove dias Nove meses Amanhã Vamos trancar aqui Vamos trancar aqui Hã? Essa aí é igual a elefante Ela só para de vinte e meio Vinte e meio? Vinte e meio Diz Maria Vinte e meio e dez dias Aquela parte Eu vou tirar do Rebando Porque é uma raça É igual É igual Vamos por aqui, hein? É igual o cria do elefante Fazer uma filmaça Fazer uma filmaça, né? Ah Maria Que história aí, Verita? Antigamente no tempo do meu pai Mas acaba, acaba contando a história Olhando pro, sei lá, sabe? No tempo do meu avô Isso aqui Era um cercado só Daqui pra Daqui pro Pro lado Daqui era meio de onda por lá Meu avô tinha Dois e tantas cabeças de gado Gado uma filha dele Levou trinta, quarenta reis Tiringa mora a ronda na época Hã? Tiringa? Por aqui de perto? Morar Por aqui, por pertinho É porque Tiringa veio É... Veio pra ganhar dele, foi? Aí Tiringa foi-se embora Foi-se embora Aí tomou conta Aqui tinha onça Hã? Onça, tinha onça aqui Ah Maria O meu avô tinha currado os bezerros De Palapique E era? Os bezerros dormiam naquela casa Os bezerros dormiam trancados Separados Eles não dormiam de noite Com as onças correndo Ao redor do currar Iji, mano As outras Correndo ao redor do currar Pra pegar os bezerros Pra pegar os bezerros Mais baixo um pouquinho O que é que tu acha aí da história? É verdade? É verídica? Mais baixo um pouquinho Hã? Já está muito Já está aumentando demais Aí vaca correndo ao redor do currar E os bezerros berrando E era? A onça pegava Lá na Manuela pegava os bezerros Bezerro Bezerro, Mário Comia os bezerros 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 E era? As onças comia É, vamos por aí não Era aquelas onças pardas, era? Era Onça preta O gato está ali ó Entendeu? Já veio por ali não? Hã? Hã? Aí eu sei que Hum, conta aí Eu sei que Aqui era desse jeito Meu avô Ele matava gado para comer Ele não comprava carne não E é? Ele matava gado Ele botava Saigado E comia o mestre todinho O mestre saigado Está vendo? Estava no sofre Está vendo? Ficava no couro seco Para comer o mestre todinho Passava o mestre todinho Não comia o couro não É, não Era o seu avô Pai do seu pai Pai da minha mãe Pai da sua mãe É Aí quando o Chico casou com o Tia Juno Ela levou sessenta rins Sessenta Ela levou para fazer cinquenta vacas Mas nunca fiz E foi? Cinquenta vacas Levou sessenta rins Mas sessenta vacas Para ele ela nunca levou Ele levou para fazer sessenta vacas Quando estava bem pertinho de De completar as sessenta Era sessenta Cinquenta e nove vacas Não É quarenta e nove vacas Quarenta e nove vacas Na hora que era para completar as sessenta vacas Morria uma Morria uma Ele pelejava E as sessenta vacas Mas nunca fiz Cribo E era? Deixava parir bem muitos bichos Era? Era E esperava as crias ainda Esperava as crias Era E era aquele tipo Era gado comum Era gado raçado hoje em dia E nem anelolio não Era gado comum Fé duro é? Era todo com vinte anos que dava duas arroba Como é? Era todo com vinte anos que dava duas arroba Era uma vaca Era mesmo Ia bater na bananeira Cozado em bananeira Ia bater em bananeira Os bichos era Era atrofiado Era atrofiado Para arrumar um boi Para fazer um boi de campeonadeira Para arrumar um boi Para ter seus barros de canga E dava trabalho E é Não tinha A genética De Nelode Não tinha Não tinha Ainda não tinha Nem genética De Nelode Nem Gozerá Sumiu duas vacas Do meu avô Uns três anos Deve ter esse gado Lá no Bananeira Foi mesmo? Bananeira Bananeira Quantas léguas tinha daqui para lá? Misericó Já tudo com os garrotes De garrote Outras não viram a parida Tudo aí no meio do mato? Tudo no mato sim Tinha cerca não Porque não tinha cerca Tinha cerca não Não tinha limite de quebra Era granel não Era granel E era? Essa terra da fazenda ali Quer dizer que todo mundo criava junto Juntos Aí o que dividia o gado era o ferro Era o ferro Esse Esse Mas todo mundo conhecia o ferro? Conhecia Conhecia né? Essa fazenda de França Ali Quando foi para dividir Eles mediram com O gado já passou para lá Foi mesmo Mediram com os bens assim ó Liga uns bens Vai procurar 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 No caso Era apontando aonde era Aonde era a cerca passada Ah não pegou Não pegou Pegou Você olha a terra de França Aqui é a da ripa da passada Só foi por baixo É Por baixo é melhor para não passar Porque abriu no arame A terra de França aqui gente Não tem linha de terra não Tem não né A terra de França não tem linha de terra não Eita rei Tudo nessa idade passando por baixo do arame Ô rei novo A terra de França não tem linha de terra não É É por onde a terra é melhor E ela? Por onde a terra é melhor Ela subiu Ela subiu pela terra Ah rapaz foi Foi bom demais né? Não tinha resisto de cartório não Não Abaixava sua cabeça e ficar solto Ia para o cartório fazia Ia para o cartório irresistava Ia para o cartório irresistava Está aí vendo? Mas os fracos Espera aí Os fracos perdiam Os fracos perdiam todinho Porque eles tinham condições Eles tinham condições Porque eu estava pulando onde queria a terra Está aí vendo? É Aí cercava ou não? Aí cercava e pronto Aí era o dono Aí era o dono O dono era quem pudesse cercar mais Era Quem pudesse cercar mais Espera aí deixa eu dar uma pausa aqui para não passar Fechadinho 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 . 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 é gato solto é outra coisa tamanho de uma rata vai sebrar é gato solto é outra coisa é o clima aqui mas moral você tem que amarrar a vida toda e não ver crescer não é atrofiado toda a vida o gato vai passar agora espera aí calma calma ei 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 dá um copo por aqui vai entra entra aqui não é unida não sei quantas barradoras agora está unida eu meter a mão no alí eu meter a mão ficar bonitinho ficar bonitinho olha só está um tureco está um tureco você viu todo de manhã você viu que coisa linda capa de revista olha o copinho ei o mais bonito do rebanho após o tempo bom o tempo bom viu assim botou para correr o que qual está bravo assim está patindo brigado foi o gato está assim não tem gato lá embaixo falta pretinha falta minha vaca azul não vi não não é vamos qualquer coisa nós pode deixar esse gato aqui nós deixa aqui não nós deixa esse gato aqui no corral das cabras não mexer com gato aí nós vamos fechar as cercas e solta aqui aí nós vamos vacinar também é assim é assim é pois nós vamos fechar o gato fica no corral das cabras enquanto nós fecha está entendendo vou deixar secado é perigoso eu queria botar o meu para lá para tratar dele né é 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